Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais uma vez durante essa semana tem dia de jogo, tem dia de Atlético A torcida que sofreu no comecinho por não ter Atlético Foi um jogo com uma diferença de um mês para o outro Agora é Atlético todo dia, estamos tendo uma overdose de furacão Segunda já tem novamente, mas agora é um jogo contra o Paraná A gente já discutiu ontem na live se era clássico, se não era clássico Mas a gente está aqui para falar sobre o time que vai entrar em campo nesse jogo O Atlético quer se manter nessa zona de classificação Eu não acho que tem tanta necessidade de ficar subindo Obviamente vencer significa subir, mas eu acho que a vitória é muito mais importante Pelo ego, pela moral, pelo desenvolvimento dos jogadores Do que por qualquer eventual boa colocação nessa primeira fase do Campeonato Paranaense Porque, enfim, no final das contas todo mundo basicamente vai disputar o playoff E depois abre outro campeonato e são times de um nível muito parecido Então vamos falar desse jogo contra o Paraná O Paraná é um time que a gente sabe toda a situação que vem vivendo Relação à crise financeira, relação à queda para a Série C Futebol que vem jogando O time pobre que vem entrando em campo e defendendo a camisa tricolor Então não vou me alongar aqui Acho que é mais um jogo de Campeonato Paranaense onde o Atlético é favorito Não sei se é grande favorito, se é pouco favorito Mas é favorito E esse favoritismo precisa ser justificado em campo Sei que muitos torcedores vão pegar a goleada contra o Curitiba como exemplo O Atlético precisa golear também Mas, cara, não acho que parta muito por aí Eu acho que goleada se constrói dentro de campo Eu acho que goleada se constrói também um pouco na base da sorte Então vamos torcer para que o Atlético tenha capacidade Porque no nome é melhor, é bem melhor Mas, enfim, não significa absolutamente nada antes da partida Mas a gente tem algumas informações para fazer essa nossa escalação A gente sabe que o Jajá ainda não joga Pelo probleminha que ele teve nas costas Acabou saindo no intervalo do jogo contra o Rio Branco Não foi relacionado para o jogo contra o Metropolitanos Pela Copa Sul-Americana Então não poderemos contar com o Jajá A própria Monique Villela falou que a gente não vai contar com muitos jogadores Vindo do time profissional, os reservas do profissional Então vou me basear nessas informações para escalar o time Acho que está na hora da gente começar a dar mais foco Nesse time de aspirantes mesmo Afinal, a grande intenção do Campeonato Paranaense É revelar jogadores, é desenvolver jogadores Para que eles possam, em um futuro próximo Serem reforços da equipe principal Ainda mais nessa temporada Que é uma temporada que o mercado está um pouquinho complicado Então se você conseguir tirar reforços da sua base De dentro do clube, eu acho que você vai sair vencendo E vai sair na frente de vários outros concorrentes Então mérito para essa estratégia do Atlético Acho a melhor estratégia do Brasil Mas a gente já vê Palmeiras botando muitos jovens Outros clubes explorando essa tática De tentar revelar bons jogadores para a sequência da temporada Mas vamos seguir nessa escalação, cara E acho que vale destacar Vai ser uma escalação basicamente de jovens jogadores Basicamente do time de aspirantes Então no gol, depois do primeiro jogo ali do Anderson Acho que está tudo bem voltar o Bento Acho que se o Bento estiver com condição de jogo Não vejo muito motivo para não contar com o Bento Fez uma boa partida contra o Alcas O Anderson agarrou os jogos seguintes Quer dizer, o Santos agarrou contra o Cascavel O Anderson contra o Rio Branco O Santos contra o Metropolitano Agora pode voltar o Bento Já tem um tempinho fora Não vejo muito problema Na lateral direita, uma informação que eu também tenho Que talvez o Kelvin seja poupado Kelvin que atua em todas as partidas do Atlético no ano Está merecendo um descanso Então existe grande chance da gente ver Um Kelvin recebendo um descanso maior Então, sem Kelvin Eu iria de Ataíde Mas não acredito que vai acontecer Acho que vai o Clayton como titular E acho legal observar o Clayton Acho que é um lateral que combina muito com esse estilo de jogo do Atlético Dos laterais bem agudos Vamos ver se dá uma resposta No Campeonato Paranaense passado nem foi tão mal Marcou seus golzinhos Conseguiu entrar Dar um calorzinho ali no segundo tempo das partidas É um atacante que joga como lateral Vamos ver Acho que o Clayton faz sentido nesse jogo Acho que a gente precisa observar Todos os jogadores que estão nesse elenco Se a gente não observar Fudeu Então, Clayton na lateral direita A zaga de Lucas Halter e Luan Patrick Foi uma zaga que atuou muito bem contra o Rio Branco Tanto defendendo quanto construindo Acho que são zagueiros que estão ali Com um pezinho no time principal Então não tem muito por que mudar São bons construtores Zagueiros que vem mostrando um nível bem interessante E pensando até no elenco principal Acho que a gente precisa dar mais número A nossa zaga Tem Zé Ivaldo Tem Aguilar Tem Thiago Heleno Tem Pedro Henrique Pelo menos mais uns dois Três nomes ali Então acho que Halter e Luan Patrick Tá tudo bem Teve muita gente pedindo Zé Ivaldo Muita gente pedindo Aguilar Mas acho que esses dois Formam bem a zaga Na lateral esquerda Já Aderson foi bem contra o Rio Branco Pode manter Se não vier fazendo uma boa partida Já tem a sombra ali Vinícius Cauê Na segunda etapa Então Defesa de Bento Clayton Halter E Luan E Jaderson Obviamente Não acho que o Jaderson Vem fazendo um bom campeonato Mas fez uma boa partida Contra o Rio Branco Então acho que O campeonato paranaense É muito baseado em respostas O cara aí deu uma resposta Mantém Segue com ele Mais um pouquinho Aí no meio campo Cauã Um dos nossos melhores jogadores Aí nesse campeonato Vem jogando muito bem Então botaria o Cauã Nessa base da jogada Se o Alvarado Tiver à disposição Botaria um pouquinho no banco Botaria o Cauã E botaria o Márcio O Márcio é um dos jogadores Reservas da equipe principal Que eu escalaria Pra dar uma dinâmica Acho que o Atlético Ainda não encontrou Esse camisa 8 Pra temporada Enfim E principalmente Pros aspirantes Então acho que o Márcio É um cara pra Ganhar mais ritmo E mais intimidade Com a posição Acho que a gente pode falar assim Então Márcio e Cauã Na dupla de volante Camisa 10 Manteria o Denner Sabendo que o Matheus Anjos Vem pedindo passagem Acho que o Denner merece Mais minutagem Voltando de lesão Não foi mal Contra o Rio Branco Enquanto participou do jogo Foi bem Então meio campo De Cauã Azevedo e Denner Por um lado Acho que não tem muito O que explicar Iria de Iago Pelo outro Iria de Reinaldo Reinaldo não foi bem Contra o Metropolitanos Eu sei Mas não tendo o Jajá Não vejo o Atlético Com tantas opções Pro lado Assim Não tem o Jajá O Julimar parece que Não vai ser tão utilizado Então Reinaldo e Iago Iago Mantém um nível Muito legal Durante toda a temporada Não vejo o Iago Caindo muito de rendimento Então Dá uma moral pra ele Tem jogado bem Tem feito um bom papel Então Iaguinho Tamo junto Nessa posição De ser o cara Um ponto Que joga pelo meio Mas traz pra dentro Pra finalização Pode jogar por fora também Acho que tem potencial Pra fazer uma dupla legal Com o Cleiton Do outro lado O Reinaldo Um jogador que Eu pessoalmente Carrego muita esperança Sei que já tá queimado Por parte da torcida Mas eu vejo muito potencial No Reinaldo Vejo muita qualidade No Reinaldo Acho que pode ser um jogador Com capacidade Pra render muita grana Ter muito futuro Terna ainda Partidas muito boas Partidas não tão boas E partidas ruins Mas acho que Ele precisa dessa sequência Então vejo o Reinaldo Iago Como os pontos E na frente Guilherme Bissoli Vem fazendo por onde Fez gol contra o Rio Branco Fez gol contra o Cascavel É nosso artilheiro Na temporada Acho que é nosso artilheiro Na temporada Com dois gols Acho que ninguém mais Tem Doze gols Como eu falei Jogo pra gente Seguir desenvolvendo Esse time de aspirantes Foi uma partida Bem melhor Do que a gente Vinha vendo Contra o Rio Branco Bem melhor Mesmo Então seguir com essa potência Pelas laterais Acho que o Vinicius A gente abre live Para fazer todo esse jogo Atlético E Paraná Para alguns é clássico Para outros não é Deixa aqui no comentário E vamos ver se a gente Tem mais uma vitória Já são quatro vitórias seguidas Três delas Sem sofrer gol Essa boa fase Tem que seguir Por toda a temporada Não é porque É campeonato paranaense Que a gente não vai querer Boa fase Muito pelo contrário É um campeonato Assim Que é muito importante Para o Atlético Fortalecer ainda mais O seu elenco Então Gostaria que o Jajá Estivesse no jogo O Jajá que estava Começando a desempenhar Muito bem Não vai estar Mas acho que A gente consegue Dar sequência Para um Denner É um jogador Que fez uma boa série Bem no passado A gente consegue Dar sequência Para um Cauã A gente consegue Dar sequência Para um próprio Reinaldo Para um Bissoli Para a dupla de Zaga Que é muito importante E acho que a gente Começa a pensar também Em jogadores Que podem ser emprestados Quem sabe até Para o próprio Paraná Para a disputa De uma série C Jaderson e Clayton Quem sabe Acho que É um início De uma demonstração Assim De quem vale a pena Emprestar Quem não vale a pena Emprestar É um desejo Para a torcida do Atlético Ver alguns jogadores Longe do clube Eu sei lá Eu tenho algumas Observações positivas E negativas Mas acho que Uns 5, 6 nomes Dá para mandar Para um Paraná Para uma disputa De uma terceira divisão Ramon Jaderson Clayton Sei lá Outros nomes aí Que eu acho que podem Agregar A esse time Do Paraná Que realmente Vem numa fase Bem ruim Beleza rapaziada Um excelente dia Daqui a pouco A gente entra ao vivo Tamo juntanões Juntos